E as fases que viram? Olha, primeiramente o Floresta, a gente foi bem organizado, né, João? Um time que veio preparado, planejado, para permanecer na Série C do Campeonato Brasileiro. O São José, eu esperava mais, João. Esperava mais, até pelo Campeonato Gaúcho que fez, por mais que eu tinha minhas críticas ao treinador, né? E, no primeiro tempo, o São José foi muito aquém do que a gente esperava, né, João? Foi um time apático, foi um time que ficou submisso à marcação do Floresta. Aí, no segundo tempo, quando ele modificou, colocou alguns jogadores, o Mateuzinho, o Thiago Tinoco, o Zé Andrade e o Carrídio e mais o Taylo, melhorou o time de São José no segundo tempo, mas percou muito na conclusão. Falta um centroavante, algumas jogadas, por exemplo, de falta que poderia ser bem aproveitada. A gente parece que não vê treinamento nessas cobranças de falta, né? Aí fica o jogador, um bate para cá, outro bate para cá, chega lá para bater na barriga, não tem quanto sai, né, João? Escanteios também, me parece que falta treinamento, falta posicionamento dos jogadores nas cobranças de escanteio. E teve esse lance último agora, até não me recordo, um menino que chutou, mas me deu um chute lá longe do gol. E o goleiro Zé Carlos aí salvou, né, João, alguns lances de ataque do São José e garantiu o 0x0 para o Floresta. Mas me preocupa, João, se não houver contratações, eu me preocupo com o São José. Só espero que o presidente de São José não vá fazer que nem o presidente do Glória, né, que me desculpe o seu Rogênio Marques, até foi meu presidente no tempo que eu joguei lá em Macaria do Glória, que foi que os torcedores, depois que perdeu para o Monção, criticaram o time. Ele vai dizer, mandou os torcedores contratar jogadores, né, por favor, né? Aí é brabo, né, Aneli? Não, escreveu, eu li lá. Vocês que estão criticando, peguem e contratam. Não é assim, pessoal, quem é que está com o dinheiro, quem é que está com a caneta na mão, quem é que está com a chave do cofre? É o presidente do clube, não é o Aneli, não é eu, não é o João, que está com a chave do cofre. Aí foi me dizer isso na rede social, o presidente não podia nem se manifestar, mas pode ver, Aneli. Devia ter ficado quieto. Aí o presidente me faz essa aí, me responde, ah, vocês vão lá e contratam o jogador. Não é assim. Por exemplo, aqui, a gente observou essas carências, três jogadores, acho que o senhor José, na minha opinião, tem que buscar um camisa 10, um camisa 5 e o centroavante. E na tua opinião, Floresta, o que tu viu do Floresta? Até tem uma torcedora aqui lá de Dona do Ceará, a Camila, a pessoa que desdobre a Floresta. Muito bom o resultado sair do Ceará para o Rio Grande do Sul, é muito bom o empate. Claro que é bom, né? Claro. Talvez aí o Floresta que veio aqui e fez seu papel, o formador da Floresta e trabalhei, conseguiu arrancar o empate diante do São José. João, eu não estava aqui o ano passado, quando o Floresta tomou 4x0 do São José, eu não estava no jogo e eu, pelo que eu vi hoje, as primeiras impressões, até no início do jogo, a gente viu que era um time bem organizado, até com alguns jogadores que tiveram passagens aqui para o Rio Grande do Sul, como o Bruno Ré, o Marlon, que tiveram um no Brasil e o outro no Caxias, né? Então, é uma equipe que a gente vê que é uma equipe que tem planejamento, uma equipe bem organizada, né, João? E trouxe dificuldades para o São José. Agora, o São José, eu, por mais, João, que ele tenha melhorado o time no segundo tempo, eu não sei, eu não sei se o Thiago Gomes é o treinador aí para a Série C do Campeonato Brasileiro, eu não sei, João, se esse menino vai terminar a Série C com o São José aqui em Porto Alegre. Tá certo, que é isso que o Paulo Filipe está passando agora para ele, o São Bodex vai acionar a Série C em relação ao São José e Floresta, que do meio desse jogo, tem que esperar nas próximas rodadas aí do Campeonato Brasileiro, Série C e São José. Bom, vai ser bem breve, eu acredito que os lanços aí, os melhores lanços aí foram criados e também que estão também com ele defesa, porque foi um jogador muito articulado, aí para mim vou dar destaque aí nesse jogo, é o Tais, o Bodex é jogador com visão, com vontade, graças, tanto na questão defensiva, que ele voltava a fazer o recuo e também estava sempre se continuando e permanecendo os lanços de ataque. Então, para mim, enfim, essa ressalva aí, Tais, para mim, pelo destaque de hoje, acredito que hoje joga aí o Náutico contra o Manaus, às 9 horas, acredito, se você quiser ver o senhor em Floresta agora, o José já está dando início lá, vamos ver o que o São José vai encontrar pela frente hoje, depois desse jogo de Náutico e Manaus. Acredito que o Náutico vai fazer uns 2 a 0 aí, então eu acredito aí que o São José falta ataque, falta alguém ali na frente ali para ser decisivo. É muito chute, é muito chutão e para hoje eu acredito que tinha que ter ganho. Tá certo, eu acredito que o São José está dando. Amélie, como foram os resultados fora desse jogo? E o que tu viu desse jogo de São José, a gente precisa melhorar também do São José para as posses, as partidas desse campeonato da CLC. Bom, eu realmente concordo com o que o cuidado falou, defensivamente o São José foi muito bem hoje, mas faltou o problema no ataque, faltou aquela transição mais para o ataque, faltou mais precisão também na questão do ataque. E já falando daquilo dos resultados, tivemos pouso alegre 1, volta a 2 a 0, queremos às 9h30 da noite, Manaus e Náutico, aqui pela CLC. Já na Série B, tivemos CRB 0, Sampaio Corrêa 0 e Ponte Preta 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Na Libertadores, Liverpool e Argentinos Júniors ficaram em 2 a 2. Já o Nubrense do Chile ficou 2, Alcácio Jogador 1. Na Sul-Americana, Huracan e Danúbio ficaram em 1 a 1. Em outono, em mais São Paulo, em 0 a 0. Tá certo, as informações trazendo aqui pelo Ponte Preta 2, nosso Antônio Augusto, nosso grande amigo aí, Rafael Lassi, né? Rafael... E a tua despedida, Rafael. Bom, quero agradecer aqui ao João e à rádio pela oportunidade. E obrigado aos ouvintes também pela audiência que teve aqui no São José do Sérgio, Floresta 0. Tá certo. Vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pelo seu carinho. Fica ligado e compartilhe, deixe seu like. E compartilhe aí os resultados da Rádio Sport Show. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Até a próxima jornada esportiva da sua, da nossa Rádio Sport Show. Pessoal, tivemos aqui no São José, Passo da Areia, São José 0, Floresta 0, aqui pela Sport Show, que vocês viram aqui, a live aqui no nosso final de jogo. Então, amanhã estaremos no Beira Rio Internacional de Montevideo Libertadores. Vocês sabem, não podemos fazer lives, não podemos fazer pré-jogo, não podemos fazer nada, praticamente, né? Vai ter um tempo que nós vamos ter que pagar para ir para o estádio, né? Para fazer cobertura esportiva. Mas, então, amanhã vocês não vão ter esse trabalho aqui. Então, a gente fez essa palhinha aqui para São José e Floresta, que não foi um bom resultado, na minha opinião, para o São José. São José poderia ter vencido o jogo, tá? Um beijo no coração de vocês. Também estaremos na Liberta Amérgica América, no Beira Rio. Tchau!